O amor é uma coisa eterna, indescritível, você não consegue pegá-lo, mas você consegue expressá-lo, num elogio, num presente, num momento mais lindo ao lado daquela pessoa que você ama. E encerrando o Moments in Love, especial dia dos namorados, a gente vai com Radaway, I Miss You, e também Ricky Ashley, Hold Me. Música